Galera, eu tô aqui no guarda-niquinho, eu tô ligando o computador Pai, o que você tá fazendo no meu computador? Nada, eu só tô vendo o negócio aqui Tá bom, tá bom Na verdade é o seguinte E se eu excluir o StumbleGuys e colocar direto na lixeira? Ah não, ah não, ah não Calma, calma, calma O que é? O que você quer aqui? Pai, cadê o meu Nintendo Switch? Aqui o seu Nintendo Switch Pai, o que é isso aí? É chocolate? Ah, o que? Isso aí É, Niquinho, é chocolate, sua mãe comprou pra mim Não dá um? Não, agora se manda daqui da minha setup Que eu preciso fazer um monte de coisa, beleza? Galera, a Liana Rocha aqui Começando mais um vídeo e o seguinte Vocês viram o que o Niquinho fez no vídeo de ontem? Ele simplesmente gastou todas as minhas gemas no StumbleGuys Ele falou que tinha uma barata no quarto dele E quando eu fui lá, simplesmente Numa boa intenção de poder ajudar e matar a barata pra ele Eu caí nesse bait E aí ele trancou a minha setup E gastou todas as minhas fichas StumbleGuys Não todas, sobrou alguma coisa O problema foi que ele ferrou com o meu vídeo E eu tive que usar aquilo como vídeo Só que hoje ele tá lascado Se vocês não sabem, ele tem um notebook lá Que ele usa pra gravar no canal dele E ele abaixou o Subway Surf Porque ele tá fazendo muitos vídeos Subway Surf no canal dele Exatamente E todo dia ele tá jogando muito Subway Surf com mods Sem mods, zero gravidade, fazendo tudo isso E esses mods ele gosta muito Eu vou chegar lá e vou excluir tudo Eu vou excluir o modador dele com todas as burlas Com todos os Subway Surf que ele joga Inclusive o Multiplay Mano, vamos lá pra você ver Só não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Eu acho que eu vou dar um presente no Fortnite Aqui ó Tô entrando no Fortnite aqui rapidão Pra eu poder dar um presente pra vocês, mano Beleza galera, já tô aqui no Fortnite Vou sair daqui Vou vir direto pra loja de itens Vou confirmar aqui se eu estou apoiando o Brabo Lhama Rocha apoiado Vou dar o ok aqui Deixa eu ver essa loja de hoje como é que tá Nossa, essa loja de hoje tá insana hein galera Eu não vou dar nenhuma dessas de presente O presente que eu vou dar vai ser de Dragon Ball Que eu sei o que vocês mais querem Dragon Ball, beleza? Então deixa eu ver Eu não vou conseguir dar o pacotão hoje Que eu não tô com muitas V-Bucks Eu já dei presente ontem também E eu também não consigo dar o Goku Mas eu consigo dar o Vegeta O Vegeta eu consigo dar Então vai ser ele mesmo Vou vir aqui, vou comprar com o presente E vou colocar o nick que eu escolhi, beleza? O nick que eu escolhi foi esse Lhama Roja 313 Essa pessoa sempre comenta muito nos vídeos Então eu escolhi ele pra dar Obviamente vou escolher uma opção de embrulha aqui Maneira pra ele Vou confirmar Enviando presente galera Bora presente enviado pra Lhama 313 Comenta muito se você quiser ser o próximo Que amanhã eu vou dar mais presente Bora lá pro vídeo Agora galera eu vou lá Porque eu não sei se ele tá no computador Mas eu vou apagar tudo Bora lá O que foi? Tá assistindo Tá bom Beleza eu vou fazer um negócio aqui tá? Bem devagar Galera tá aqui a setup dele Olha o mouse dele mano Caramba velho Vamos ligar o computador dele E vamos excluir tudo Galera eu tô aqui no guarda do nick Eu tô ligando o computador E mano eu não sei se eu vou colocar a tela pra gravar no computador Não sei se dá pra fazer isso Mas de qualquer forma eu vou filmar pra vocês Então mano A gente tá aqui no computador Olha o mouse desse moleque Beleza Beleza galera Eu já tô aqui no computador dele Ele tem muita coisa baixada Subway Surf Com todos os mods Não sei se dá pra vocês ver Aí ele tem aqui Fortnite Ele tem a Rockstar Olha o moleque que tá jogando GTA Ele tem Cuphead E aí eu vou Ai o que você tá fazendo no meu computador? Nada Eu só tô vendo um negócio aqui Sei Tá bom Tá bom Na verdade é o seguinte Chega aí maluco Fala aí Você ontem se não me trollou Gastou minhas fichas? Ai eu achei que eu falei sim Hoje eu vou excluir todos os seus jogos que você tem aqui Não Não Calma Calma aí Qual que é o jogo mais da hora que você tem aqui? É o Ding Dong né caramba Ah o Ding Dong E se eu clicar aqui no Ding Dong E colocar na lixa Não Não Então Toma Ding Dong já era Não Mas Calma Calma Parece que você não tava tão triste com o Ding Dong E o Stumble Guys Não E se eu excluir o Stumble Guys e colocar direto na lixeira? Ah não Ah não Ah não Para de quitar Beleza Eu coloco de novo Eu coloco de novo Tá Tá bom Mas antes disso Fortnite Fortnite Eu vou jogar fora Fortnite excluiu Niquinho Tá bom Beleza Eu excluí Galera eu excluí Stumble Guys Fortnite Calma 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 Tá bom Ah que jogo é esse aqui Niquinho? Não Esse é meu preferido Cuphead Eu já zerei o jogo Pai Cuphead é seu preferido? Não 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 Cuphead Cuphead é o preferido Dele Ah Ah Esco... Ai 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 Calma 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 Quem comprou esse computador pra você? Você Meu computador é meu Porque você me deu Tá bom Tá bom Qual foi o único jogo que sobrou? GTA E o Sabo e o Sosso Ah GTA sobrou E quem falou que você pode jogar GTA? Eu posso Você pode jogar GTA? Sim E que tal eu excluir a Rockstar? Ai Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem E esse Space Butler aqui? Não Space Butler eu nem sei jogar Ah Pode excluir? Tá Esse aqui é o único que eu vou deixar Ah Agora Esse aqui Ah não Esse não sei jogar Você não sabe jogar? Não sei Você não sabe jogar sobre surf? Não Se você não sabe jogar a gente pode excluir Não sei Esse subsurf é aquele completo com todo um mote que você usa pra gravar seus vídeos? Sim Ah Que pena que eu vou excluir Ah 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 Bora Ah Ah Daqui E esse aqui Galera Isso Foi porque você entrou ontem na minha setup Eu não preciso de visitar lá o jogo Você gastou meu dinheiro ontem nós Thumball Guys Eu ganhei Só que você perdeu todo o dinheiro que você gastou nesses jogos e outros Você perdeu o dinheiro que você Galera Esse foi o vídeo de hoje Isso é pra ele aprender não fazer isso com as minhas coisas Comenta aí se foi bem feito pra ele Não Comenta se foi bem feito Tamo junto até o próximo vídeo Não Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri